Olá, gente! Olá, hoje é dia de abonça. Mali, tete, de pro... Que é aqui, então. . . . . . . . O que tinha? Agora só . 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 O dinheiro acho que eu tá feito E a de outro lado Eu tô cantando Eu ato muito MAÇA Nessa Agora, quanto de tudo? Quero? Que alto? Ai todo mundo tá bom Ai que pontinha Tá aqui ela está feia ela está feia O que você vai fazer? Corre! Tudo dá é assim! É um ato não. Não tem toa, tem tudo que dá real! Não há nada e tudo que dá real! É nada. Aqui são os atos não. Aqui é o que você vai fazer? Aqui está o que você vai fazer? Aqui está a próxima aula! Aqui está o meu ato. Aqui está o meu ato, tem o Sonic, tem o seu ato, tem o seu ato, tem o seu ato... Eu tô nao-do, dê, hein! Tão no Sonic, mas ele tolou o pé assim ó. E eu, cai! Tô em! Tô de e, ele caiu, e ele tolou assim. Não! Tô eu, não tô eu, não tô eu! Não tô eu, tô eu! Não sei o meu. E tô atorado, mas ei. Vai ter de, ou eu. Tá doos! E aí E aí E aí E aí Então é um menino É montado Ah, não tá fofo Ah, não tá fofo Olá, Caídas, eu quero Se não é item, tem que eu quero Então tá só Que é tu Adoro, mandei Ah, tá Ah Ah É só uma alanha Ai 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 Coloca Tatiado Tatiado Parra Eu sei Então eu tenho uma série Diz a é A série do Eterito Tirei É meu amado mundo Mas o nome tá Não tá entendendo Meu mundo real Sim, meu mundo real Não tem a história não Pode entrar na tele É bom Era muito Iado isso Enganharia Jorriu de Deus E aí E aí E aí Tem Tem Tô pegada Atola Eu só te ligado Eu quero Tati Não quero te Tati Noite Eu quero te Tati 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 É o céu Eu quero aqui Tchau Eita Espera Onde é a frente? Eu tô te a dizer... Onde é o meu? É te a dizer? Onde é o cara para mim? Onde é o meu? Aí ele tem me teia. Aqui, é o que é? O que é que o que é? É o que é que o meu? O que é que o meu? Tá boa? Estou aqui, estou lá. Estou aqui, estou. Não! Estou aqui. 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 E três, três, quatro. Ai, dois, dois. Notou, vou. Sei, dá. Vem. Ooooo! Lululul! Sei, assim, é o meio. Teste! Uh, 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 uh! Vai que dinheiro, tá! Não, 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 não... dinheiro na tesoura! Verde... TOROCA! Perdeu! Nunca te ia discutir, eu te sei! NINATA! 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 Manda te discutir aqui! Vai eu te ir discutir! Vai eu te dar! Aqui tem o ninho! Aqui tem o ninho! xix 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 12 17 18 18 Ai, eu tô cansado de ter um rássino... A gente pediu a uma pinha, olha aí, é só onde tem o da de bebê... TE! YAAAAAHHHHHHH É o que eu não quero ler do meu carro Tá tão bom, tá só Não tá interessa E ai, não tu! E é tudo que eu tô, vai estar sozinho, de novo, boa 17% Tá... a bit do... a bit do Minha segunda 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 Deborah O que é isso? E agora sim... Tá tudo, tá tudo, tá tudo. Tô, tá bom, tá já! Tá só, bom, tá interessa! Tá, 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 tá! Tchuuu! 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 Eu vou te ir Não, não é Fala galera, beleza? Aqui é o Robinho, te bem-vindos a mais um vídeo Vou tentar ela Agora é aqui, ó E aqui, ó E aqui Foi novo, foi novo, foi novo E aí, ó Eu dormi! Tá aí, tá aí! Olha só! Tá aqui! E a cama! Tá aí tudo! E aí tudo aqui! Eita! NÃO! Tá aqui tudo aqui! Meu Deus do céu demais! E aí tudo aqui! E aí tudo! Muito bem! Tchau, papá! Nó tômune! Tchau, papá! Tchau, papá! Tchau, papá!